Olha, olha, olha que privilégio aqui. Nosso prefeito, tudo bem prefeito? Tudo bom. Veio prestigiar também a Lígia, Darcy. Claro, estamos aqui porque estamos muito felizes, não é? Com essa saúde toda, essa energia e essa disposição da Lígia Panocchia, do Darcy. Estamos aqui junto com tanta gente querida e aproveitando essa oportunidade para rever os amigos. Mas, principalmente, para a gente cumprimentar a Lígia pelo aniversário. Você percebeu, prefeito, que como o Darcy e a Lígia têm amigos, hein? É, claro, pois é. E eu me considero, né, entre os amigos, né, do Darcy e da Lígia. São pessoas muito consideradas aqui na cidade. Ajudam muito essa cidade a crescer. E, portanto, nós estamos aqui para homenageá-los. Foi bom vê-lo. Oh, eu que agradeço a todos também. Meu querido Darcy Panocchia, olha, muito feliz, muito feliz, porque ter uma esposa como Lígia Panocchia é ser um homem de sorte. É verdade, né, senhor Leite? É verdade. A Lígia, ela tem dedicado esses últimos anos da nossa vida, depois que nós criamos nossos filhos, assistente social. E ela faz isso de um modo desprendido, sem nenhum interesse. E ela atende a todas essas entidades assistenciais. E nós damos todo o apoio possível. E a Lígia, por conta disso, ela tem sido homenageada e hoje está aqui centenas e centenas de amigos, cumprimentando-a por esse aniversário. Isso para nós é uma felicidade, é um reconhecimento. O Aguinaldo Raiol, nosso amigo, amigo da família, amigo de casa, ele escolheu essa data para receber o título de cidadania guarulês, porque Guarulhos reconheceu o show beneficente que ele tem feito a essas entidades a pedido da Lígia, que tem salvado financeiramente algumas dessas entidades. E ele escolheu essa data, exatamente a data do aniversário da Lígia, também com a intenção de homenageá-la. E eu fico muito feliz, eu, meus filhos, meu gerro, minha nora, nós todos ficamos muito felizes, porque a Lígia realmente é uma dessas criaturas maravilhosas que nós, a cada momento, a cada instante, estamos aprendendo a admirá-la cada vez mais. Olha, como vocês têm amigos, hein? É verdade, Nelsinho Leite, muitos amigos. Isso para nós dá muita satisfação e cada vez mais incentivo para que nós possamos continuar incentivando a Lígia, que ela continue com essa dedicação plena, porque realmente isso é uma felicidade para nós todos.